Oi, gente! Está começando mais um vídeo aqui no canal. E, primeiramente, a minha boca, pra quem for novo, eu fiz micropigmentação labial, quase que eu não falo. E vai sair, né? Normal ficar assim, tá bom? Tá vermelho em cima e embaixo, não. É normal. E no vídeo de hoje, eu vou fazer as lembrancês do aniversário de Itaemi. Uma das, né? Pra quem não ia fazer nada. E quem está aqui comigo? Ana! Ela vai me ajudar, mas tá tarde da noite já. Aí ela vai só... A gente só vai ter uma ideia aqui do que fazer e eu vou complementar o resto. E a gente acabou de jantar. Então, se vocês verem os dentes sujos, ignorem, porque a gente jantou e jantou direto pra cá. E, o que mais? Se, gente, o outro vídeo deu direitos autorais, deu reivindica... como é? Reivindicação. 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 Reivindicação direitos autorais. E não sei porquê, não sei porquê depois de um bom tempo. Então, eu vou mostrar aqui, pra quem for novo, as lembrancinhas, as outras lembrancinhas do aniversário de Itaemi. Mas, enfim, gente. Vamos lá. Vamos começar o vídeo. Eu vou mostrar o que eu comprei e o que eu vou fazer. Gente, foi pouca coisa que eu comprei. E tudo que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Comprei essas caixas acrílicas. Olha que bonitinha. A caixinha rosinha. Pra quem for novo, o aniversário da minha filha vai ser da Peppa Pig. Aí, eu comprei essa caixinha rosinha. Não sei o que vamos fazer. Estamos inventando e errando. Aí, comprei esse aqui também, ó. Que é o número 3, gente. Olha que bonitinho. Deixa eu... Pera aí. Pera. Aqui, ó. Ele é assim. O número 3. O número 3. Vocês sabem o que é o número 3, né? Ó. Aí, ok. O número 3. E comprei esse EVA também, gente. Esse EVA aqui. Não sei porquê. Eu não sei como fazer. Só inventar. É. Tem que inventar aqui alguma coisa. Porque tá difícil. Porque, tipo, a caixinha é pequenininha, né? É. Aí, vai colocar o número. Vai colocar o número. Onde vai colocar esse EVA, a gente não sabe. É, porque esse EVA eu tava pensando assim, gente. De colocar ele e cortar. Colocar ele, tipo assim, pra dar um brilho. O número 3 aqui. A gente vai colocar em cima. Só que é muito pequenininho, né? É. Então, muito estranho em cima. Não sei o que a gente vai fazer. A gente vai ver. Eu tenho que pegar a cola quente ainda. Esqueci. Enfim, gente. A gente vai ver. Ah, esse aqui, ó. A rosinha brilhante. Ó, que bonitinho. Bem bonitinho ele. E a gente vai ver o que fazer. Vamos lá. O abril. Vou mostrar pra vocês o tamanho da caixa. Ó, gente. Não consegue muito. Cabe, né? É, não sei. Ah, mas você vai ter toda vez ter. A gente vai colocar as balinhas. Não sei, né? Não sei. Só quando eu for comprar, eu vejo o que eu vou colocar dentro. E quando eu for comprar, eu vou dar uma cheia de suporte. Só que eu tu coloca. É. Aqui, gente, ó. Bonitinho ela é. Bem bonitinho. Fauxinha. Aí, ó. Tá pensando em fazer. A gente tava precisando fazer assim. Tá vendo? Dá pra ver. Tô sem jeito aqui. Não abri de boca. Só que fica... O 3, ele é muito humildinho. Não dá nem pra ver direito. Aí, assim, foi um bonitinho, né? É. Fica lindo assim. A gente vai fazer o meu que vai fazer. A gente vai fazer o meu que vai fazer. É, fica lindo assim. Fica. A gente vai colocar o M&A em várias coisas, né? Porque é 10 caixinhas só. Não. Aí, puxou assim. Cadê? Não. Goal. Não. Incubidou. Tá. Tchau. 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 Finalizando assim. A gente vai colocar esse aqui, né, aqui e aqui, aqui e aqui. Porém, não cola com cola quente. Aí tem que comprar a cola, é, com a nu da cola, cola de borracha, né? É. Não, cola que é própria. Cola de silicone. Só que... Eu quero já finalizar hoje. Como é que vai ficar pra mostrar pra vocês, né? Então vai ficar assim mesmo, ó. Eu tenho esse saquinho. Porém, eu não vou colocar no saco, porque eu vou colocar alguma coisa dentro ainda, né? Aí pra colocar no saco, depois desamarrar, depois amarrar, colocar, não dá certo. Aí, finalizando assim, gente, ó. E quando eu for encher os personalizados, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então, se você for novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro, né? Que vai vir vários videozinhos aí. Sobrou EVA, ó. A gente só usou só pra colocar aqui. Eu tô com sono já. E, olha, gente, que bonitinho ficou. Dá um charme, né? É simplesinho, mas ficou bonitinho, ó. Deu um charme. Achei mais bonitinho assim. Né? E tem um pezinho ali. De quem que será esse pé? Mostra aí o que você tá fazendo. Tá fazendo conta. Gente, Randa, já vai. Olha só, não. Chata. Quer que eu fique aqui? É. E agora aqui? Quero, tu deixa? Deixo. Tem certeza? Uhum. Aí, Tia, vai abusar do juízo. Bora abusar. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidinho. Pera aí, Randa. Tu vai já. Só pra mostrar aqui. Aqui eu mostrei no outro vídeo, ó. Que eu comprei. Esse aqui. Pra quem for novo e não viu, ó. Eu comprei esse aqui. Eu vou mostrar rapidinho. Pra quem não assistiu no outro vídeo. Pra quem for novo. Ó, eu comprei esse aqui. Vou mostrar rapidinho. Porque eu já mostrei no outro vídeo. E esse aqui, ó, gente. Mais lembrancinha também. Essas aqui eu não vou colocar no saquinho. No saquinho fica estranho, né? É. Aí, eu não vou colocar no saquinho. Eu tinha dito que ia colocar. Eu disse que eu ia colocar. Mas eu não vou colocar, gente. Porque eu vou encher ela, né? Aí, eu deixo na mesa assim. Já tem esse aqui, nessa aqui, ó. Aí, no caso, tem esse. E esse. E... Ainda tem mais que eu consegui parceria e aí eu tô esperando chegar. Eu não vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo, tá? Aquilo tá aqui. Essa bola aqui, né? Olha. Ai, eu tô ansiosa. Eu tinha esquecido já. Essa bola aqui, ó. Que é o big balão. Que bicho ele bala. Coloca farinha de trigo também, né? Coloca. É farinha de trigo. É. Mas é isso, né? Tá bom, P? Cada um é... Só esse que eu gosto. É diferente, ó, gente. Diferente. O desenho. E foram isso. Vocês gostaram? Sim. Dóis de boca rosa. É. Gente, o que já ficou pequeno? Olha que cabelo é isso. Misericórdia. Não, eu nem falo do mesmo aqui. É porque ele tá só. Tudo cara de sono. Hoje é 11 horas da noite, né? Que hora é? 11 e 9. Mostra aqui, mostra aqui. Olha os dedos. Olha os dedos. 11 e 9, minha gente. Misericórdia. 11 e 9. Gente, quando a gente começa a... Quando a gente começa a conversar... O tempo desse sai de 1 hora da manhã de lá. Pode ir mais, não? Já chega a sair de 12 e pouco. Foi. Enfim, gente. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. O vídeo ficou pequeno, né? Mas o vídeo será só mesmo do aniversário, né? Da festa. É, da lembrancinha. Da lembrancinha. Então foi pouca coisa. Vocês direm aí como ficou. Comenta aqui se gostou. Não gostou, eu gostei. Não gostou, então... Eu achei que ficou lindo. Eu também. Ficou bem fresquinho. E é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Meu Deus. Fala igual a Rana. Vai, Rana. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ativa o sininho e a notificação para receber os vídeos. Então, você não esquece. Não faz isso. Não faz isso. Então, fala aí. Vai. Eu não lembro nem mais como é que fala. Não esquece de deixar o like. Ativa o sininho e a notificação. Toda vez que eu postar vídeo... Esqueci. Como é? Juro. Esqueci. Pra você que é novo. Pra você que é novo, se inscreva no canal. Deixe o like. Ativa o sininho e a notificação para vocês ficarem contendo tudo. E não esquece de seguir lá no Instagram. Vou deixar o posto aqui na tela. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. E tchau. Beijos. Gente, é isso. Não esquece de deixar o like. Um beijo e... Fui.